Olá pessoal, tudo bem? Tudo descavelado por causa do vento, né? Vocês sabem que a gente não tem ar-condicionado, né Ana? Por favor, né? Aqui, 42 graus, né? Aí a gente carrega, tem que andar. Então aí nós chegamos em Passo Fundo na Max Diesel, a gente foi soldar bem aquela caixa de comida pra não ter problema de perder mais, né Ana? E na elétrica arrumamos a luz do painel também, que ela fica acendendo e apagando. E a luz do painel aqui, ela é muito útil durante a noite pra gente cuidar da temperatura, né? E da pressão do óleo. Então daí eu arrumei ali. Agora eu cheguei aqui em caseiros, vamos bater os pneus e medir o diesel. Ver se tá passando do tanque do motorista pro carona, porque daqui um pouco eu já não tenho mais diesel no tanque do carona. Que é o que puxa, o tanque do carona é o que puxa. Então vamos lá, Ana, medir o diesel e bater os pneus. Vamos. Vamos. Aqui, ó, gente. Ela tá vendo os negócios ali. Eu não sei o nome. A tampa do tanque, Ana? Ah, tá. Eu vou levar aí, mano. Meu Deus, esse cabelado. Esse já tá baixinho, ó. Mas já era pra tá vindo, né, pessoal? O diesel desse, aquele pra cá, né? Já tá aberto ali tudo certinho, as coisas. Vamos dar uma olhada. Mas, gente, eu tô falando pra vocês o calorão que tava ontem. Meu Deus do céu, não tem? Queimou tudo aí, ó. Aí o meu pé tudo queimado embaixo, ó. Pé direito, né? Que daí o esquerdo só usa na embriagem. Pé direito aqui. Fiquei um dia a mais. Com certeza que tá baixo. Outra vez também eu tinha diesel aqui e fiquei sem diesel, ó lá. Outra vez também. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. a estrada quebrou, que era velha né, agora quebrou tudo aqui, quebrou tudo aqui ó, nossa aqui ó, e aí veio tudo soldado aqui lá na Mark X, eu mandei soldar, eu vou tirar ela daqui quando vem a caixa da PC Cozinhas, mas por enquanto ela vai cair, aí eu tenho que dar um jeito de arrumar esse pedaço aqui também que tá caindo, oi tudo bem, aqui também pessoal estragou, e pegou num buraco, fui virar a carreta, pegou o paralama na carreta, tava jogando, tava toda de vasco, foi outra menina que jogou aqui ó pessoal, vamos aqui no posto em caseiro, o pessoal lá, na hora, o pessoal lá, os frentistas, vamos indo né Anny de vamos, subi aqui vamos indo né gente, mais um pouco de calor né Ana, agora nós emagrece, agora nós emagrece com certeza vamos emagrecer, tomara, tomara, diz a Ana, Ana já emagreceu 3 quilos 4 quilos é, meu Deus eu engordei em 6, 7 quilos, tá louco, enorme de gordinha vai, vai fazer o cara, só um gordinho, só um gordinho, só um gordinho, é gostoso, gordinho gostou, gordinho gostou vamos embora, mais um pouco, que pena a gente limpa, Ana vai mostrar um pedacinho aí pra vocês, dá um oi pro pessoal aí, mostra você também Ana, dá um oi olha os cabelo, tá mais bom que isso aqui, esse vidro não precisa parar de filmar é, mostrei já, eu já filmei, já, já olha o pessoal lá filmando lá confesso ali é o outro posto na frente também, casado olha o menino do carro filmando nós, mostra o senhorzinho lá do caminhão também, sofreduro, coitado, igual nós, Ana, sem ar-condicionado são entrezo velho, furreduro vamos rumo aí, capitão da fumaça vai ser o nosso destino final, São Paulo aí ó, ô gente, manda os comentários postivos pra me levar num negócio lá que eu quero em São Paulo ah gente, ela viu aquele parque lá na Ianguera é, eu acho que é na Ianguera, aquele parque grandão vamos embora que bom não, até mais pessoal vamos lá, vamos lá, vamos lá, tchau vamos lá, tchau vai, vai vamos lá, tchau 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 tchau